Hoje eu vivo amargurado pensando no passado e nas coisas que eu tenho feito E eu já nem rumo direito, perambulando pelas suas vazias Me entregando a boemia e as bitucas de cigarro E é por causa de você, mulher, que eu sofro desse jeito Você que um dia foi o sol da minha vida e hoje é apenas um vazio que eu trago no peito Você foi a minha única paixão e o maior dos meus desejos E só o que eu tenho agora, ah, é um caminhão carregado de solidão E de saudade dos seus beijos Uma noite, pouca luz, vodka na mente Ele ali me olhando toda, gafa, geste, mente, me querendo Eu sabia o que ele queria e foi acontecendo e acabamos fazendo E agora estou aqui pensando se foi certo acontecer assim da primeira vez Revendo os meus conceitos, não perdi o meu valor O que tá feito já tá feito e acabou Se gostar de fazer amor Eu também gosto Direito igual se você pode E agora estou aqui pensando se foi certo acontecer assim da primeira vez Revendo os meus conceitos, não perdi o meu valor O que tá feito já tá feito e acabou Se gostar de fazer amor Eu também gosto Direito igual se você pode Eu também gosto Se você pode Se você pode Se você pode Eu também faço